Opa coleguinhas do meu canal Jardim do Ed Forte abraço para todos vocês que estão curtindo, visualizando, compartilhando E hoje eu vim fazer uma pequena demonstração como eu preparo o meu substrato Para minhas plantinhas, minhas mudinhas que estão começando a enraizar Eu estou com essa muda aqui de abacaxi roxo Você vê como é lindo Tanto por trás da folhagem como por cima que dá esse contraste branco com verde Essas listras são ótimas para jardim E também para vasos de parede Fica lindo Aí eu peguei aqui uma poção de areia de construção É um copo todo, a medida Vou despejar aqui dentro Eu também peguei essa minha medida aqui de pó de serra O pó mesmo, bem fininho Aqui está um pouco do orgânico da minha composteira Está com compostagem, bem nutriente Um pouco bem curtido, vou colocar também E aqui também está meia medida de terra preta Vamos lá, despejar também Agora vou misturar Vou misturar Tem um intruso aqui, um saquinho Está bem melhor Ó Vou misturar bem Pode ver aqui, ó Enfalarado Está bem Estar bem Arroso, bem drenado Ótimo para início de realização De mudas A raiz é mais rápido Dessa forma aqui Outra coisa que eu achei bem interessante Para quem mora perto de praia É esses corais Restos de corais que a gente encontra na beirada da praia Não... O que a gente faz? Escaldei eles Para ter o excesso de sal Deixei enxugar, né O vaso Coloquei esse pedaço desse tecido aqui Pode ser de roupa velha mesmo que você tenha E fiz um furo embaixo Que vai passar água O tecido vai segurar Os nutrientes E... Os corais Eles vão ajudar na drenagem Vão manter úmido A parte de baixo Que eles armazenam água Mesmo eles funcionam como se fosse a gíria expandida Porém eles são ricos em cálcios também Para plantar Eles são compostos de puro cálcio Então aqui eu vou colocar Esse substrato Que eu acabei de fazer Dentro do vaso Para não pôr o risco de cair Pronto Pronto Essa aqui a muda está Só começou a soltar as raízes Ele é muito fácil De soltar as raízes Então eu vou colocar Ele aqui centralizado Eu vou colocando os lados A uns pouco Pronto Está aqui E muito em breve Vou estar mostrando ele Totalmente reformado E bonitinho na parede Obrigado a todos Um forte abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau